Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre elementos químicos. Então acompanhem comigo. Vejam nessa imagem. Eu trago para vocês matéria, molécula e ato. Mas o que tem a ver com elementos químicos? Tem tudo a ver. Reparem nesse exemplo, uma gota d'água. A gota d'água é matéria. Ela existe, ocupa um lugar no espaço e tem massa. Então se nós colocarmos água dentro de um copo, de uma jarra, vai ocupar esse espaço. Nós conseguimos fazer a medição desse líquido. Litros, ml. Se nós pegarmos essa gota d'água, ou a água que é macroscópica, nós conseguimos observar a olho nu, nós vamos cada vez indo para o microscópico. Ou seja, a água é composta de moléculas. Já ouviu falar em H2O? É a molécula da água. Essa molécula é formada por átomos. Ou seja, átomos de hidrogênio e de oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são elementos químicos. Então, aqui eu tenho a representação para vocês dos átomos, que compõem os materiais, os objetos. Então, aqui a gente tem uma região central, onde tem essas bolinhas vermelhas e azuis, que representam o núcleo do átomo. Nós temos nêutrons e prótons. Os nêutrons não possuem carga elétrica. É neutro, como o próprio nome já está dizendo. Os prótons, P de positivo, têm carga positiva. Reparem nas bolinhas amarelas. Estão na borda, na periferia, em torno do núcleo. São os elétrons, que têm carga negativa e nós encontramos na eletrosfera. Então, esse átomo constitui os elementos da natureza, vivos e não vivos. Já que a gente está falando de prótons, elétrons, nêutrons, nós vamos falar um pouquinho sobre o número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons daquela estrutura com carga positiva que nós encontramos nos átomos. E por que tem esse Z bem grandão? Porque é o apelido do número atômico. Então, se eu falar número atômico ou falar Z, eu estou falando da mesma coisa. Do que eu estou falando? Da quantidade de prótons que o elemento vai apresentar. Então, os elementos químicos que nós encontramos na natureza vão estar organizados. E como é essa organização? Numa tabela periódica que nós temos 118 elementos. Então, reparem nessa imagem que legal. É uma tabela periódica. E nós organizamos os elementos conhecidos pelo homem e vai representar por essa estrutura. Mas eles são colocados de qualquer maneira? Não! Tem uma organização. Então, eles são colocados na ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Mas ordem crescente do que, Fabiano? De número de prótons, de Z. Olhem esse exemplo. Eu fiz um recorte da tabela periódica. O boro tem Z igual a 5, o carbono 6, o nitrogênio 7, o oxigênio 8 e o flúor número 9. Ou seja, está em ordem crescente da quantidade de prótons que esses elementos químicos apresentam. E o que essa tabela periódica representa? O que tem nesses quadradinhos, nessas janelinhas? Então, nessas 118 janelinhas, nesses 118 quadradinhos, nós encontramos a representação de um elemento químico. Então, novamente, eu fiz um recorte. Estou mostrando o boro. Então, o boro vai mostrar o quê? O nome do elemento químico, o seu símbolo, uma letra ou duas letras, nesse caso um B, e a quantidade de número atômico, ou Z, ou a quantidade de prótons, número 5. Então, essas informações nós retiramos da tabela periódica. Nesse vídeo, nós falamos sobre elementos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!